E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai discutir um pouco a questão da dívida, em particular a dívida pública. A gente falou sobre os problemas de uma inflação alta, na sequência que a gente discutiu a inflação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os problemas da dívida muito alta. Só que não me entendam mal, não. Países, pessoas, empresas, precisentes, às vezes faz sentido fazer dívida sim, faz sentido se dividar. É um país, por exemplo, que passou por uma catástrofe natural. Tem lá suas receitas, tem seus gastos, aí os gastos triplicam. Os gastos crescem muito. Pensa num país pequeno, por exemplo, o típico país do Caribe, que foi devastado por um furacão. Você vai ter que gastar muito mais do que ser arrecada por um bom tempo. E isso daí vai implicar numa dívida pública mais alta. E aí você paga essa dívida depois. Então tem momentos em que é ótimo, no sentido de ser ideal, você aumentar o seu nível de endividamento. Uma empresa, por exemplo, viu uma grande oportunidade de investimento. Sabe que aquilo ali tem uma boa probabilidade de que aquilo ali vai dar um lucro alto na frente. Só que ela não tem cash para fazer o investimento. O que ela faz? Dívida, pede dinheiro emprestado. Ela pode pedir dinheiro emprestado ou emitindo um papel de dívida ou emitindo ações. Mas a ação é uma espécie de dívida que você deve aquilo ali, uma parte da empresa agora é de possessão de uma outra pessoa, de um outro grupo de pessoas. Então, dívida não tem nada de errado com a existência de dívida. Ah, nunca faça dívida. Não é verdade que isso daí é uma proposição correta. Nem para governos, nem para pessoas, nem para firmas. O problema é quando a dívida fica muito grande. Em geral, ela fica muito grande, no caso de países, quando o governo por anos a fio, às vezes décadas, fica consistentemente gastando mais do que entra de recursos. Você não pode brincar disso na sua casa, consistentemente ficar gastando mais do que você ganha. O governo também não pode consistentemente gastar mais do que ele arrecada. Quando isso acontece, a dívida vai em uma trajetória crescente e aí a situação fica perigosa. Os problemas começam a acontecer, não tem um número mágico, mas quando uma dívida, por exemplo, de um país emergente está ali pelos seus 70%, 80%, você começa a ficar desconfiado. Tinha uma teoria aí de que a dívida acima de 90% gerava problemas e tal, a gente já não acha mais hoje que é exatamente, que existe um número mágico. Mas uma dívida aí grandinha, aí na casa dos 80%, por uma economia emergente que nem o Brasil, por exemplo, uns 80% começa a gerar problemas. A economia desenvolvida, eles suportam, eles aguentam lidar com uma dívida mais alta, até porque os juros dessa dívida é mais baixo. Então não é só que o Japão consegue ter uma dívida alta porque o juro lá é zero. Não é só porque o Japão é um país desenvolvido que ele consegue ter dívida alta. Não, o que ajuda também muito é o fato do juro da dívida ser muito baixo. E a mesma coisa vale para, usar o Japão é um exemplo típico, mas vale para outros países. Economia emergente que já tem que pagar um juro em cima da dívida mais alta, porque ela não tem a mesma reputação e libada de bom pagador que uma economia desenvolvida tem, tem que tomar mais cuidado, não pode deixar a dívida chegar em patamar muito elevado. Hoje a média dos países emergentes, a dívida está ali por volta de 50% do PIB. Não é muito na média dos emergentes. Aí tem gente com dívida mais alta, dívida com gente mais baixa. Quais são os problemas associados ao endividamento? Quando o endividamento cresce muito, os credores, que é quem empresta para você, começam a falar assim, hum, esse cara está cheio de dívida, consistentemente gastando mais do que ele arrecada. Será que ele vai conseguir me repagar o que ele me deve? Essa desconfiança, quando ela começa a ficar forte, pessoal, aí o bicho pega. Porque a primeira coisa é o seguinte, o cara vai começar a cortar crédito para esse cara daqui, porque ele já está aí pelo pescoço. Segundo, o crédito que você concede para esse cara vai ser um crédito mais caro, não é mais arriscado? Se é mais arriscado, ele vai ter que ser mais caro, então você vai cobrar uns juros mais altos, o que acaba complicando mais a situação do país ainda. As empresas no país, os empresários, as pessoas começam a olhar e falar assim, putz, grila, a dívida do país está muito grande, está com déficit, não consegue arrecadar para pagar nem o gasto corrente, quanto mais o gasto, mais o gasto com o serviço da dívida, que é o gasto dos juros com a dívida, esse putz, alguma coisa ruim vai acontecer lá na frente. Ou vai ter um aumento de imposto, e aí eu não quero fazer um investimento agora, se eu estou antecipando já um aumento de imposto forte lá na frente. Ou vai ter algum tipo de plano econômico que pode gerar um caos aí. A inflação sobe porque o déficit está muito grande, o governo vai e comete algum tipo de loucura, congela preços, não sei, alguma medida econômica mais drástica. Quando isso daí acontece, a economia entra em parafuso. Então, se eu estou antecipando que isso é uma possibilidade, aí eu não vou querer investir. É um fato conhecido em economia que os países que estão com dívida muito alta, o investimento desses países cai. Porque, primeiro, os juros começam a ficar altos para os empréstimos para o país ou para as empresas do país. Segundo, você que é o empresário, começa a pensar, lá na frente vai ter que ter um aumento de imposto tão brutal para pagar. Ou então vai ter um calote que vai desestruturar a economia. A gente sabe que os calotes geram uma bagunça no funcionamento da economia que prejudica todo mundo. Ou então vai vir uma hiperinflação para poder matar essa dívida via inflação. A inflação muito alta ajuda a matar a dívida, se ela for alta e estiver acelerando. Só que tudo isso daí é caos para o empresário, é caos para as pessoas, é caos para a sociedade. E aí o investimento cai. Então, a dívida muito alta previne o país, ela dificulta a trajetória de crescimento do país. Por isso que a boa recomendação é, sim, às vezes tem períodos do tempo, alguns anos, às vezes até bater uma recessão. A dívida vai subir. Porque você não quer aumentar imposto justamente numa recessão, certo? E você tem que gastar mais, sei lá, com o seguro-desemprego, por exemplo. Ou o governo vai fazer mais investimento para tentar dar uma aquecida na economia. Normal. Aí a dívida vai subir. O importante é ter um mecanismo que ao longo do tempo contrabalance isso com o governo arrecadando mais do que gasta em alguns períodos para trazer essa dívida de volta para um patamar que gere menos desconfiança. Um patamar que, como dizem os economistas, seja mais sustentável. É isso aí, moçada. Então, obrigado por acompanhar. Aperta os botõezinhos que aparecem aí embaixo. Curtir. Aí você passa para frente. Sugere tema também para a gente discutir. Porque esse aqui é um canal interativo. Então, a gente quer ouvir quais são as dúvidas de vocês. E aí tentar responder através dos vídeos da aula. Um abração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.